Como evitar o branco na redação do Enem? Oi, Rede Alunos! Tudo bem? Você já teve medo de não saber o que escrever na hora de começar a redação? Por incrível que pareça, isso acontece muito comumente na hora de fazer a redação. Muitas vezes o assunto te pega de surpresa, você realmente pensa que não sabe muito sobre o tema, demora um pouquinho a entender e dá aquele branco, né? Que é um medo que todo candidato tem de não saber o que escrever. Então, pra você não ter esse branco, não ficar com medo e que o tema não seja uma novidade pra você, independente de você nunca ter realmente visto aquele tema ou praticado aquele assunto, eu vou te ajudar a não dar um branco na hora da redação. Vem comigo! Pra gente começar, aproveita que você tá aqui comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no nosso canal e ativa as notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no Redação Online. Sempre muita aula de redação, gramática, te ajudando a fazer os textos, diversas bancas, né? Diversos vestibulares. É até legal que você já comente aqui e me conte qual é o vestibular que você vai fazer, porque a gente consegue colocar o seu vestibular, o seu tipo de prova, o seu tipo de texto, aqui na nossa grade e trazer pra você alguma explicação e alguma dica a mais, sempre que é muito importante. Assim também como aqui na nossa plataforma Redação Online, a gente corrige a sua redação. E corrigindo a sua redação, você consegue entender o que você errou e parar de errar, que é tão importante pra você chegar na nota máxima, né? Agora, recentemente, quando saiu as notas do Enem, muitos, muitos, muitos alunos do Redação Online com nota 1000 ou nota 960 a mais, o que é muito importante. Então, se você quer fazer parte dessa equipe que só tira a nota 1, você entra aqui e tem a sua redação corrigida pela Redação Online. Mas agora vamos lá, né? Vamos entender aí como não dar um branco na redação. Primeira ideia, planejamento, né? Você entender bem, se você conseguir planejar bem o seu texto, independente do assunto, significa que você sabe o que você precisa escrever. E saber o que você precisa escrever é diferente de você ter conhecimento do tema, tá? Se a gente, vamos lá usar de base aqui o Enem, né? O Enem, você entende toda a estrutura, você sabe que você precisa de um repertório cultural, você sabe que você tem que ter pelo menos dois grandes argumentos que são os causadores do problema social, que nós teremos um problema social silenciado, que você vai precisar embasar, problematizar, fazer a proposta de intervenção. Então, tem tudo que você sabe que você precisa entregar para o corretor que te ajuda a não dar um branco. E eu sempre digo assim, você não precisa de muitas informações na sua redação, tá? O que você precisa na hora de esquematizar que te ajuda a não dar um branco? Primeira coisa, um repertório cultural na abertura que vai dizer assim, bom, eu sei que esse assunto contextualizado no Brasil, ele já acontece desde tal época, pode ser uma alusão, ele já aconteceu num filme, numa série, num livro, num momento histórico, numa reportagem, num caso que eu vou usar de exemplo, ou uma citação, você contextualiza essa problemática no mundo, certo? Shai, mas às vezes eu não sei nada sobre o tema, você pode não saber nada sobre o tema, porque você nunca parou para pensar nele, mas fazendo um movimento rápido da história brasileira, você vai ter que achar, sim, um ponto. Então, eu sempre digo assim, para não dar um branco, você busca um ponto histórico brasileiro para você ter uma ideia, uma vertente de criatividade. Depois, você busca isso em outra situação, uma situação aplicável, que seria uma sessão, um filme, um livro, que seria um caso de sucesso, de sucesso, de repercussão brasileira, que aquilo ali se encaixa. Aí, se a gente pegar agora o último tema do Enem, tá bom, Shai? Me dá o exemplo disso no último tema do Enem. Nossa, invisibilidade e registro civil. Possivelmente, eu nunca treinei ou testei esse tema antes. Não tem problema, porque você só, se você parasse e olhasse, assim, historicamente, né, registros, é uma coisa nova ou antiga? Bom, é antiga, mas a tecnologia com um pouco mais recente, né, demonstra que nem todo mundo tem acesso. Depois, auxílio emergencial, super repercussão nacional, e só tem acesso à auxílio emergencial, à vacinação, tudo em torno do Covid, quem tem documento. Então, você pega pontos brasileiros, mesmo que você não saiba sobre o tema, pra você conseguir falar, né? Então, ao fazer o planejamento de texto, você não dá um branco. Então, ok, Shai, técnica 1, eu acho, um momento histórico, e um outro fato de repercussão nacional pra conseguir encaixar o tema. Beleza? Beleza. Ponto 1 e 2, tá? Depois, né, como que eu faço pra não dar um branco? Depois eu vou decidir quais são os meus pontos de argumentação. Eu vou olhar o tema, e por mais que eu não conheça o tema, eu vou pensar no que pode causar aquele tema, que pode causar aquele problema, aquele silenciamento, né? Ou qual é o impacto disso na população. Então, eu tenho, além dos dois pontos de referência histórica, eu acho mais dois pontos de causa. E junto com esses dois pontos de causa, paralelamente, vem mais dois pontos de solução, pelo menos. Com isso, né, eu já sei o que eu vou colocar na minha introdução, eu já sei que meu desenvolvimento vai ser baseado naqueles dois pontos de causa, e depois eu já sei também que a minha conclusão vai ser baseada na minha solução. Então, você, a partir daí, já não tem mais branco, porque você planejou bem o seu texto. E isso, meu caro, é muito importante. Planejamento de texto é tudo na hora da redação. Você não começa a escrever redação e vai direto pro seu texto, sem passar a fazer um rascunho, você vai direto passando a limpo. Não, você vai fazer um rascunho. E antes de fazer um rascunho, você vai rascunhar o seu projeto de texto, que é o que você quer escrever em cada um dos parágrafos. Aí você escreve o parágrafo, depois você lê e revisar sozinho o seu texto antes de entregar, tá? Então, tem que desafobar um pouquinho e achar que é sair escrevendo. Por mais que você saiba também muito sobre o tema, porque tem esse paralelo. Às vezes você não sabe nada e às vezes você sabe muito. E ambos podem te dar um branco. Então, a ideia é que independente de quanto você saiba ou não sobre o tema, você vai parar e entender o que eu preciso escrever sobre esse tema. E aí vem as argumentações, as pontuações, as alusões e o que precisa ter. É assim que você consegue não dar um branco. Então, pratique a redação. Tenha uma rotina de prática de redação. Corrige a sua redação. Novamente, eu digo pra vocês que o site aqui do Redação Online tá aqui com os pacotes de correção de redação, porque isso é muito importante pra você no seu treino e na sua nota depois. E o planejamento de texto, que é tudo, 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 pra você ir cada vez melhor no Enem, nos vestibulares e nos concursos pelo Brasil. Se você tem alguma dúvida, manda aqui pra gente. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.